Música Nesta tarde de terça-feira, 27 de julho, por volta das 5 horas da tarde, aconteceu um acidente envolvendo uma moto, bros e um açaveiro, aqui na PA-150, próximo ao posto Ipiranga. Música Um acidente envolvendo carro e uma moto deixou dois jovens feridos na PA-150, no perímetro do bairro Almir Gabriel, em Mojú. Música A colisão aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 27. Os jovens foram identificados como Flávio Gomes Nascimento, de 26 anos, condutor da moto, e Hildo Salles da Silva, de 27 anos. Flávio teve escoriações nos membros inferiores e superiores, um leve trauma na cabeça e ficou inconsciente por alguns minutos. O outro jovem, Hildo, está com suspeita de fratura no fêmur do direito. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados à unidade mista de saúde de Mojú. Música Música